Bom dia, bom dia. Deixa eu ajeitar agora aqui, gente. Minutinho, ó. Bom dia. Bom dia pra todos. É só ajeitar aqui. E o medo de cair esse negócio aqui, gente do céu. Tudo certo? Bom dia, Mariácia. Eu sabia que eu podia contar com você. Luciana, bom dia. Oi, Éder. Tudo bem? Eu te avisei dessa vez. Ai, que legal. E aí eu avisei assim em cima da hora, né, gente? Ah, os corações. Muito bacana. Obrigada, obrigada. E eu com medo de... Bom dia, Éder. Eu com medo da... A minha internet estava super com problema outro dia. E eu não consegui também gravar a live que eu fiz da última vez que eu contei sobre aquela minha cliente, né, gente? Bom, pra quem não me conhece, eu começo a falar e não paro mais. É um problema. Meu nome é Cricka Marques e eu sou artesã e empreendedora há 14 anos nesse mercado. Eu tenho um pouco de experiência em vendas, também experiência com clientes, vendas com pessoa física e pessoa jurídica. Eu já trabalhei bastante tempo fazendo uma feira aqui em São Paulo, que é uma feira voltada só pra público que tem loja, lojistas, público, pessoa jurídica mesmo, né? Então, a forma de tratar esse cliente, ele... Ah, bacana. Você caiu e voltou, né, Mari? É... Ele é um pouco... Um pouco diferente. Tá travando. Gente, tá travando pra outras pessoas? Será que é a minha internet? Eu fiquei com internet com problema aqui. É... Eu tô em São Paulo, na região da saúde, desde a semana passada. Anteontem eu chamei dois técnicos. Vieram dois técnicos aqui, mas... E pra fazer essa live, o Periscope, ele necessita de uma internet bacana, boa, né? Que seja... Que esteja estável. Então, se alguém mais tiver com problema aí na internet, me avisa, por favor. Então, gente, aí eu tava falando pra vocês que eu vendo pra pessoa física e pessoa jurídica hoje também. Mas a minha forma de vender mudou um pouco desde 2014. Foi a minha... Foi o ano passado. A minha última feira voltada pra lojista. Mas como eu tenho... Nossa, tá travando também... Pra mim também. Eita, que essa... Sabe o que é? Essa internet, ó. Tô olhando ali o meu moldem. Hum, mas ele tá normal. E agora? Gente, pra todo mundo tá travando? Dani entrou. Éder, tá travando pra você também? Pra várias pessoas. Melhor começar de novo. O que é que vocês acham? Se sim, dá um sim aí pra mim. Bom, então tá bom. Vamos lá. Eu tenho uma confecção de bonecas de pano. Quem tá falando? Vire Zê... Eu não sei quem falou aí agora. Eu tenho uma confecção de bonecos de pano e eu trabalho com uma linha personalizada. Então, eu tenho uma linha que ela é bastante artesanal e tenho uma linha que ela é mais industrializada. Quando eu falo de mais industrializada, é que eu estampo, né? Eu uso o método de sublimação. Mas eu fiz... Como é que é? Teve atualização? Ah, pode ser. No Periscope, Mari? Pode ser isso. Pode ser isso. Mas eu não vou cortar essa live, não. Eu vou deixar. Se você... Se você... Se você verificar aí, Mari, que tá... Ah, então tá bom. Se você verificar que tá travando muito, aí eu encerro e começo novamente. Tento atualizar. Nossa, eu tô vendo que você tá saindo e entrando, né, Mari? Bom, então, gente, eu tenho uma confecção de bonecos de pano e quando eu falo de escala, de um produto mais industrializado, é isso. Então, eu vou mostrar dois produtos que tá bem atrás de mim aqui, ó, que são os Dois Anjos e a Nossa Senhora Aparecida, que são os Santinhas Estampados. Eu vou até ficar assim, olha, tem um São Francisco também. Essa é uma linha que eu criei em 2011 e 2012. no momento que eu tava na Gift Fair. Por quê? Eu senti a necessidade de fazer um produto com a minha cara, porque eu não consigo fazer nada que eu não goste, que não tenha as características que eu ame. Não tem como. Isso é normal no empreendedorismo. Só que aí você escolhe o nicho de mercado, que eu gostaria também de abordar esse tema. E você também coloca... Não deixa nunca de dar o teu toque, o teu carinho em cada peça. Então, aí, quando foi em 2000, quando foi na época da feira, da Gift Fair, 2010, vamos falar em 2010, entrando em 2011, eu senti a necessidade, porque a minha linha artesanal é muito artesanal e eu demorava muito tempo pra entregar pro meu cliente isso. Então, gerava vários problemas, né? Ô, gente, obrigada por vocês compartilharem, chamar os seus amigos aí. Fico super contente. Obrigada mesmo. Então, eu senti a necessidade, tive problemas com a linha artesanal. Então, a minha cabeça começou a mudar. Quando os problemas vêm... Gente, vou falar uma coisa. Problemas é bacana, é bom. Tem um livro do Roberto Chiniachi, que eu sou muito fã dele, que chama Problemas Oba. Eu sei que alguém aí tem. Eu não sei quem. Eu não sei se é a Ana Paula, mas eu li e é muito bacana. Problemas é bacana pra você crescer. A crise tá sendo boa? Não. Tá fazendo a gente sofrer muito. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai crescer na crise, porque você procura outros meios de vender. Você se mexe muito mais, né? Isso aí é fato. Isso é histórico, né? Em momento de crise. Então, naquela época, meus produtos sendo bastante artesanal, eu atrasava as entregas e tudo mais. E a minha mente começou a abrir. E eu fui procurar como que eu poderia não perder aqueles clientes, continuar fazendo o que eu fazia, porque as pessoas compravam. Eu faço artesanato desde 2001. E eu fui pra primeira Gift Fair 2008. 2008? 2006, 2008. Eu acabo me perdendo aí nessas datas. E as pessoas compravam e gostavam do artesanato, né? E eu já tava com uma linha de santinhos, porque eu resolvi trabalhar com uma linha de santinhos. Eu sempre gostei muito. E por coincidência, eu nasci no dia de todos os santos, né? Então, acabei indo aí pros santinhos. Então, eu tenho uma linha de santinhos muito artesanal, muito bonitinha. E aí, a medida em 2011, 2012, com todo esse problema, eu consegui fazer com que ela ficasse em escala. Eu consegui escalar, consegui organizar a minha produção. Assim, eu conseguiria um tempo, eu não ficaria maluca. E conseguiria também fazer padronizar aquela linha de santinhos. Mas, um detalhe super importante, eu nunca deixei de perder as características, o toque artesanal das mãos. Gente, a gente não pode, não pode nunca deixar de perder. Deixar essa característica se perder. É isso que eu quero dizer. Às vezes, eu me perco, né? São tantas as ideias e eu quero passar pra vocês. Mas, é isso. Então, as pessoas gostam do produto artesanal. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura bastante forte com artesanato. E agora, com essa lei aí, na regulamentação do artesão, eu não sei bem como isso vai acontecer, até que ponto isso vai ser bom pra nós, até que ponto não. Vão vir encargos, não vai ter como. O pessoal de lá não dá ponto sem nó. Mas, eu acredito também que vai ser bacana. Que vai ter um lado positivo. Quem tá falando bastante sobre isso, é a Fernanda Belinasso e o André Gibran. Então, vocês acompanhem eles no Facebook. André Gibran e a Fernanda Belinasso. Depois, no meu canal, Viver de Artesanato, no grupo e na minha página também, eu vou deixar alguma coisa pra vocês seguirem essas pessoas. E vou acabar compartilhando também alguma coisa que eles postem lá, né? Sobre a regulamentação do artesão. Então, vai ser isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, no geral, eu acredito que vai ser bacana, vai abrir portas, vão vir problemas. Claro que sim, normal, né? Mas, vai ser bom isso pra gente, sim. Então, gente, assim, eu vou costurando o assunto, que é a minha característica, não tem como. Mas, eu volto e termino cada assunto que eu começo. Pode deixar. Então, gente, eu tava falando da linha de Santinhos, que eu consegui padronizar na época de 2011 e 2012. E, logo depois, eu criei a linha de Santinhos estampados. Então, mas eu não deixei de perder as características. Eu não desenho. Eu não desenho nada. Eu sou boa pra criar e pra ter ideia. Mas, eu costuro. Eu pinto e bordo. Eu fui aprender a pintar também. Isso aí é fato. Tudo que eu não sabia, eu fui me aprimorando, né? Ah, que bom, que bom. Qualquer dúvida aí, Helga, pode pôr a pergunta aí que eu respondo, tá bom? Adoro compartilhar conhecimento aí, porque eu não vou levar pro túmulo isso nem a pau juvenal. Então, gente, eu criei a linha de Santinhos e eu pedi pra um desenhista, na verdade, desenhar conforme eu queria. Qual é a minha característica? São características mimosas. São características que emocionam. Como é que é? É bacana. Ah, com toda certeza, Éder. É isso mesmo. Então, assim, a minha característica é emocionar o meu cliente. Eu trabalho com emoção. E não só eu trabalho com emoção. Vocês também que trabalham com artesanato, você que é um artesão, você trabalha com emoção totalmente. Então, a forma de você vender pro teu cliente é diferente, assim. A forma que você impacta o teu cliente, você tem uma... Eu não sei se é uma ferramenta, ou mesmo esse título de artesão, muito bacana. Isso é bom pra gente. Porque você consegue chegar ao teu cliente sem barreiras. Por que que eu tô falando isso? Eu tô falando de grandes empresas que têm alguns produtos personalizados, que são bonitos, que são mimosos. Com certeza tem. Mas o cliente, nesse momento, quando ele vê uma grande empresa, apesar que isso está mudando, as empresas estão vendo isso e estão fazendo um marketing, uma forma de comunicação com o cliente, do jeito que eu tô te falando, de uma maneira mais direta, de uma maneira mais próxima. Eu acho que a palavra é essa. Próxima. Então, você precisa estar próximo do teu cliente. Então, aproveita esse título. Artesão. Você faz um produto personalizado. Um produto que você tá mexendo com a emoção do cliente. Eu, por exemplo, depois de passar por vários nichos de mercado, e vários nichos de mercado, como é que eu vou falar? Hoje eu trabalho muito forte com noivas, que eu tenho um produto, que é o Buquê de Santo Antônio, e trabalho muito forte com as mamães, as que estão grávidas, e as que tiveram bebezinho, porque aí ela vai ter o batizado. Eu faço uma linha de batizado muito bacana, muito forte. Então, eu vendo o ano inteirinho essa linha. Então, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês também, é bacana trabalhar com época sazonal, com época com Natal, com Páscoa, com Dia dos Namorados? É, sim. Mas eu escolhi trabalhar com um produto que onde eu consigo vender o ano todinho, né? Eu me sinto mais confortável e mais segura dessa forma. Mas é a opção de cada um, entendeu, gente? Então, na época, pra eu, voltando aos santinhos estampados, em 2012, 2013, eu criei essa linha que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou mostrar essa Nossa Senhora parecida aqui. Então, foi o santinho. Essa aqui é um fio, é pra pendurar, gente. Tá vendo? Então, eu coloquei, se você perceber, ela tem uma carinha bem mimosa, bem infantil até. Mas eu acabo atingindo todos os públicos, desde pequenos e pessoas mais velhas. Então, aqui tá minha marca nova, que é a São Mimos. E aqui atrás, eu coloquei a oração da Nossa Senhora parecida. Então, tem como se fosse um vitralzinho, a oração da Nossa Senhora parecida. Tudo isso que eu tô falando, gente, dessa característica da Santinha, é pra vocês entenderem, pra vocês abrirem a mente pra produção, pra escala. E não deixa de perder o toque artesanal. E não sei se vocês conseguem ver aqui, tem algo brilhando. Então, aqui são brilhinhos que eu acabei colocando. Eu vou vendo as coisas e acabo personalizando do meu jeito, né? Então, isso aqui é uma peça que ela é com escala e eu consigo atingir o meu público da mesma maneira. É uma venda muito gostosa também com esses santinhos. Eu não deixo de colocar a forma artesanal em cada peça que eu faço, né? Então, vocês estão vendo o brilho aqui, ó? Vocês estão vendo? Coloca aí um coraçãozinho pra eu saber. Aham! Olá, Carlos! Tudo bem com você? Ok? E aí, gente, eu queria falar, eu queria mostrar uma peça que eu acabei de criar. Porque o artesão, quando ele cria, o que ele quer? Mostrar pro mundo. É uma delícia você mostrar a sua criação pro mundo, não é? Eu tenho certeza que vocês gostam disso e se sentem realizados. Eu me sinto. E vocês estão vendo aqui atrás, ó? Tem um quadrinho que eu fiz o favor de derrubar e acabei quebrando o vidrinho aqui. Mas esse aqui é a mesma imagem da Nossa Senhora Aparecida. Olha só. E aí, o que eu fiz? Eu escolhi uma moldura, é um fornecedor que eu achei, mas que tem a minha característica. Ela tem uma moldura que é meio vintage, ela é trabalhada em relevo e ela é levinha. Então, você tem que enxergar tudo isso. Levinho por quê? Pra ir por correio, eu vendo via online hoje, então, vai por correio e ela é muito bem acabada. Então, aqui dentro tem oração, tem a Santinha, que eu acabei de criar a linha, não tem uma semana, eu criei a semana passada essa linha, com as características, aproveitando já as minhas imagens, né? Que eu mandei fazer. É uma pena que vai aparecer invertido aqui, gente. Depois eu vou até ver como é que faz pra uma imagem... Mas aqui tá escrito Nossa Senhora Aparecida. vai aparecer de forma correta aí pra vocês. Tá aparecendo a luz aqui do meu refletor, mas enfim, mas aqui acho que vocês conseguem ver. Então, eu acabei de criar outra linha, que é uma linha de quadrinhos, mas eu não deixei de dar um toque personalizado em cada um. Eu coloquei um fundo diferente, não sei se vocês estão vendo essas nuvens, e eu vou criando, gente. Então, é isso. Então, a minha cabeça já tá bem aberta pra escala, pra produção e outra coisa pra eu... Eu escuto o que meu cliente quer também. E eu... Claro que eu tive pedidos... Eu tive algumas pessoas querendo quadrinhos e decoração pra quartinhos de bebê. Então, eu acabei criando essa linha. E essa linha aqui, eu vou contar uma coisa. Eu vou criar muito mais coisas. Esse fornecedor é maravilhoso. Deixa eu só falar uma coisa sobre qualidade de produto. Quando você tem uma qualidade num produto, você quer acompanhar, né? Então, você vai escolher insumos que condizem com o que você trabalha. Então, eu só vou virar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês que eu achei muito interessante. Então, aqui, ó. Esse... Aqui, ele fica em pé, esse quadrinho, e ele pode pendurar, tá vendo? Ele tem várias formas de pendurar. Ou assim, horizontal ou vertical. E aqui tem umas... umas fechadurazinhas, assim, ó. E é um papelão bem resistente. Ele não é torto, ele é retinho. Eu não sei o que material é esse aqui. Isso aqui deve ser importado com certeza. É isso aqui, né? Acho que... Não sei dizer. Depois eu vou pesquisar e até coloco pra vocês. Mas o que eu queria falar é da qualidade. Então, eu sempre vejo a qualidade pra agregar nos meus produtos. Entenderam? E aí, eu faço uma parte de estampagem, um a um também. O processo é bem artesanal. Vou colocar aqui. Então, gente, o que eu queria falar pra vocês era isso. pra vocês escutarem o que o cliente de vocês tão falando. Outro dia, eu falei num periscope sobre uma experiência que eu tive com uma cliente meio nervosa, que ela tava passando por um problema e acabou descontando. Eu atrasei uma entrega e expliquei a todo momento. Eu tava explicando o motivo. Eu vou relembrar esse periscope. E aí, ela veio com quatro pedras na mão. e eu também tava numa semana bem complicada, mas eu contornei a situação. Então, aí é você controlar as suas emoções e o cliente tem sempre razão. Eu não tô falando pra vocês deixarem ele fazer o que ele quiser. Não, mas você fala o que tá acontecendo. Você fala de uma maneira firme o que tá que eu tive um problema. Você é uma pessoa, você é humana e você pode falar pra ele do que aconteceu. Eu também coloquei a opção dela querer devolver o dinheiro pra ela e ela não quis. Ela quis os produtos. E depois, eu tratei ela de uma forma bastante educada e depois eu recebi um e-mail dela super emocionante que foi muito bacana. Ela falando de problemas que ela tava passando. Então, assim, você nunca sabe o que o teu cliente tá passando. O que o outro... Não só um cliente. É um cliente. Todo mundo é um cliente em potencial. Todos somos um cliente em potencial. Então, você nunca sabe o que a outra pessoa tá passando. Não é isso? Então, cuidado com o teu cliente. Responda de maneira firme e seja transparente. Fala a verdade pra ele. Então, eu gostaria de falar isso pra vocês e queria falar pra vocês que eu quero voltar a fazer os meus periscopes porque eu fico meio atrapalhada porque eu também eu trabalho com o infoproduto que eu tô vendendo os meus cursos online. O meu professor tá até por aqui que é o Eder Machado. Eu não tenho certeza mas eu acho que as vendas desse curso encerraram ontem eu tô encerrando hoje pra quem quiser e eu tô vendendo o meu conhecimento através da internet. Então, isso é um projeto muito bacana que eu vou voltar. eu faço outro periscope e comento com vocês. Então, a todo momento as coisas vão mudando e você vai se adequando. Você tem problema você resolve. Vocês entenderam? Problemas? Oba! É bacana o problema. Você cresce. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu desejo um ótimo dia para nós. Um beijo no coração. Eu não tô vendo mais assim, coraçõezinhos mais nada mas eu tô vendo que tem gente online às vezes acontece isso mesmo. Eu não vejo quando eu vou ver tem 30 pessoas assistindo e eu não consigo ver. É engraçado isso. Oi, Carlos. Você chegou novamente, né? Então, é isso. Gente, obrigada. A gente vai conversando. Essa semana eu entro novamente falo de outros assuntos porque quando eu venho falar eu quero falar tudo ao mesmo tempo mas eu espero que você tenha eu tenha passado alguma coisa que vá te ajudar aí e se vocês precisarem de alguma coisa viver de artesanato eu tenho um grupo no Facebook entra lá, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e eu volto em breve. Beijão, gente. Tchau, tchau. Bom dia.